Estou aqui para dar algumas informações relacionadas ao tal momento que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus. E essas orientações são direcionadas aos pais e responsáveis por crianças que estão em fase de desenvolvimento da fala. Na faixa etária de 1 a 2 anos, 2 anos e meio. Sim, porque as crianças passaram a ficar dentro de casa, sem poder ir à creche, a uma escola, sem poder realizar outras atividades que já realizavam anteriormente, sem o convívio com outros familiares e amigos. E todas essas situações, em geral, elas são ricas em experiências sociais e de aprendizagem, que complementam e expandem as experiências domésticas e familiares. Além de vivenciar situações bem diversificadas de comunicação. Diante da impossibilidade de se criar um horário específico de atividade com as crianças, brincar e interagir com elas durante os afazeres domésticos também é muito bom. Por exemplo, na hora de cozinhar, na hora de lavar a louça, passar uma roupa, guardar a roupa, limpar a casa, na hora do banho, de troca de roupa e etc. Procure manter a criança sempre por perto e fale com ela o tempo todo. Use uma linguagem compatível com as possibilidades de compreensão da criança. E ao falar com ela, use frases curtas e fale somente de coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, nomeie os objetos, as ações, pessoas. Isso deve ser feito de um modo bem natural, propiciando o aumento do vocabulário e depois iniciar um contexto dialógico e conversacional. Outra boa maneira de se estimular a criança é chamar a atenção dela para os sons externos, como o som de um carro, de uma moto, um caminhão, um avião, um trem, pássaros, animais, pessoas conversando. Isso ajuda muito a criança a desenvolver a atenção e a discriminação auditiva. Eu acho muito importante também garantir uma socialização virtual da criança com os familiares e amigos, a fim de que a criança possa vê-los e se comunicar com eles, mesmo que seja virtualmente. Quero frisar novamente que o ideal seria realmente estabelecer um horário para os pais interagirem com a criança, sem realizar nenhuma outra tarefa. Então, contar histórias, lendo os livros, filiar revistas com figuras ilustrativas, nomeando-as, assistir alguns desenhos infantis. Hoje, nessas plataformas tipo YouTube e Netflix, existem desenhos que são muito didáticos, aproveitando esse momento para cantar com a criança, nomear o cenário, as ações que estão acontecendo no momento. Procure brincar muito com a criança, com os brinquedos de preferência dela e com outros que possam ser inventados. Nesses momentos que eu citei acima, é muito importante manter uma proximidade física e um contato face a face, porque isso facilita o intercâmbio, o comunicativo, essa proximidade. Os pais devem se preocupar e procurar ajuda de um fonaudiólogo se houver uma mudança no comportamento geral da criança e no aspecto, principalmente no aspecto do desenvolvimento das habilidades de comunicação oral durante o isolamento. Ou se a criança que estiver completado dois anos ainda não desenvolveu a fala e a linguagem. Tchau, tchau.